Pessoal, nós estamos fazendo uma série de gravações e fotos hoje. Eu estou aqui na nova estação do metrô de Águas Claras, estamos tirando algumas fotos aqui e foi solicitado que nós entregássemos a autorização para tirar foto e para filmar aqui dentro de uma estação que é pública. Então a pergunta é, o que o metrô do Distrito Federal tem para esconder? O que o cidadão não pode chegar aqui e devidamente tirar suas fotos e fazer os registros que ele achar necessário? É uma boa pergunta para ser respondida.